E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. E vem acompanhar o seu Juca em mais uma lida, meus amigos, e mais uma aventura aqui na Mangueira. Como vocês podem ver, as vaquinhas estão tudo tranquilo aqui. Por que essas vacas estão olhando pra cá, meus amigos? Mas que barbaridade, Tchê! Olha só quem que retornou aqui na fazenda. Quem que apareceu aqui de novo, meus amigos? A onça! E a onça já tá pegando uma das vaquinhas. E agora, seu Juca! O seu Juca vai ter que vir correndo, meus amigos. Olha só a vaquinha tentando espantar a onça, mas a onça não vai embora, pessoal. A onça derrubou uma das vaquinhas charolês. E o seu Juca já está aqui. Seu Juca! Ô, seu Juca! O Piel e a Pia também estão aqui arrumando os cavalos, meus amigos. Vamos acompanhar todos na lida de hoje. Porque a lida de hoje não vai estar fácil, seu Juca. Cadê o Guri, turminha? O Guri tá latindo ali no portão. Vamos acompanhar o Guri. Mas antes, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. O Guri já viu que a onça tá pegando a vaca, meus amigos. E não para de latir. O Guri tá latindo ali. Será que o seu Juca viu? O fazendeiro já viu, meus amigos. Vamos, seu Juca! Vamos lá, homem! O seu Juca já viu que a onça tá pegando a vaquinha, pessoal. O seu Juca vai ter que ir correndo lá. Vai a galope, seu Juca! E lá foi o seu Juca salvar a vaca, meus amigos. Apura, seu Juca! Seu Juca não perdeu tempo, meus amigos. Já tá chegando ali, pessoal. Vamos acompanhando. Olha só, meus amigos. Seu Juca já chegou aqui. Já viu que a onça derrubou a vaquinha, pessoal. E a onça tá em cima da vaca. Olha só, a onça. E a onça tá muito brava, meus amigos. Ela derrubou a vaquinha. A vaquinha não consegue escapar. Era a onça. Sai daí, onça. E agora, turminha? Será que o seu Juca vai conseguir salvar a vaca? O fazendeiro chegou correndo aqui. Abriu a porteira pro seu Juca. O seu Juca vai sair correndo. Lá foi o seu Juca, meus amigos. Tentar salvar aquela vaca. Era a vaca. Era a vaquinha. Vamos tirar essas vacas do caminho, meus amigos. Olha só a vaca, pessoal. A vaca caída. O seu Juca já chegou aqui, turminha. Mas o seu Juca esqueceu o laço, pessoal. E agora, como que o seu Juca vai fazer pra pegar essa onça, meus amigos? E a onça viu que o seu Juca chegou ali, pessoal. Mas ela não quer largar a vaquinha. O guri chegou aqui pra ajudar. Olha só, meus amigos. O guri tá tentando espantar a onça, pessoal. Cuidado, guri. Essa onça é muito brava, rapazinho. Olha só, meus amigos. A onça já viu o guri. E a onça se virou pro guri, turminha. Corre, seu Juca. Não deixa a onça pegar o guri, rapaz. Olha só, meus amigos. O seu Juca vai ter que conseguir o laço. Será que alguém vai trazer o laço pro seu Juca, turminha? O peão. O peão vai levar o laço. Vamos, peão. Corre, homem. Não perde tempo. O peão pegou o laço. Tá indo a galope. Rápido, peão. Rápido. Porque a onça vai pegar o guri. E lá foi o peão, meus amigos. E ele já tá chegando. Ele chegou aqui na porteira. O fazendeiro falou pra ele. Corre, peão. Não perde tempo. A onça derrubou o guri, meus amigos. Olha só, turminha. A onça pegou o guri. E agora, seu Juca. Mas o peão já tá chegando aqui com o laço, meus amigos. O seu Juca vai salvar o guri. Vai salvar a vaca. Muito bem, peão. Ainda bem que o peão chegou rápido aqui, meus amigos. O seu Juca já tá com o laço. Seu Juca começou a girar o laço aqui, meus amigos. Tepé, para pra jogar esse laço. Seu Juca e laçar essa onça. A onça tá em cima do guri ainda, meus amigos. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Joga esse laço, seu Juca. Seu Juca jogou o laço. Será que ele laçou a onça, meus amigos? Muito bem, seu Juca. Seu Juca conseguiu laçar a onça. Sai daí, guri. Sai daí. Muito bem, meus amigos. O guri conseguiu fugir. A vaquinha tá caída ali. A vaquinha tá assustada, meus amigos. Mas o seu Juca já pegou a onça. E agora, seu Juca, vamos trocar essa vaca pra lá. Era vaca. Era vaquinha. Olha só, turminha. O seu Juca não tem medo. O seu Juca é bom. Seu Juca derrubou a onça. E já maniou ela ali, meus amigos. Já atou ela ali. Vamos esperar a Pian chegar com a caminhonete. Vamos colocar essa onça na caminhonete. E vamos tá levando lá pro mato. Vamos levar lá pro campo, meus amigos. Vamos soltar ela pra lá. Olha só, a Pian. A Pian já pegou a caminhonete. A gente vai colocar na carroceria aquela onça. E vamos levar lá pras árvores, Pian. Então vamos acompanhar a Pian, meus amigos. Que a Pian já tá chegando aqui. A Pian tá chegando aqui, meus amigos. E quem tá ajudando eu no vídeo de hoje é o Enzo. Muito bem, Enzo. Olha só, meus amigos. Agora a gente precisa abrir essa tampa aqui, ó. E vamos colocar a onça ali. Deixa eu ajudar o Seu Juca a colocar a onça ali em cima, meus amigos. Vamos colocar essa onça ali em cima, Seu Juca, pra soltar ela lá. Vamos soltar ela lá no campo que ela vai lá pro mato, meus amigos. Olha só, turminha. Muito bem. Vamos empurrar. Ai, 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 pessoal. Essa onça tá braba. Ela quase me mordeu, meus amiguinhos. Eu vou pegar ela da cola, pessoal. Eu vou puxar ela da cola. Porque ela quase mordeu o meu dedo. Mas que barbaridade, Seu Juca. Seu Juca não tem medo. Derrubou a onça. Agarrou a unha onça. Atou ela ali, ó. Maniou ela. Muito bem, Seu Juca. Seu Juca, vamos fechar aqui pra pia tá levando a onça lá pro mato. Vamos fechar aqui então, meus amigos. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, turminha. Muito bem, turminha. Porque a gente precisa tirar o laço dela. Muito bem. O fazendeiro já correu aqui. Já abriu a porteira. A caminhonete já tá passando ali com a onça, meus amigos. Muito bem. Vamos esperar o Seu Juca. O Seu Juca vai ter que passar por aqui também. Fazendeiro, não fecha a porteira. Lá foi a caminhonete, meus amigos. A pia tá ali dirigindo. Muito bem, pia. Ela pegou a caminhonete do Seu Juca, turminha. E ela já chegou ali, pessoal. Ela já chegou. Vai ter que chegar a derrer ali. O Seu Juca tá vindo logo atrás. Lá vem o Seu Juca no cavalo, pessoal. Vamos acompanhando o Seu Juca. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Não é, Seu Juca. O Seu Juca é bondelida, né, turminha? Ele não tem medo de onçar. Aqui chegou o Seu Juca, pessoal. Vamos tá largando a onça aqui nas árvores, meus amigos. Seu Juca já vai chegar aqui. Vamos esperar o Seu Juca chegar perto aqui pra nós tá abrindo aquela tampa ali. E descendo a onça no chão. Eu vou pedir pro Enzo tá ajudando nós. Ô, Enzo. Abre pra nós essa tampa, guri. O Enzo abriu aqui. Ajuda o Seu Juca a descer essa onça ali, Enzo. O Enzo vai descer ela. Toma cuidado, Enzo. Cuidado pra ela não ter mordido o dedo, guri. Mas que barbaridade, tchê. Muito bem. Agora o Enzo vai tirar pra nós esse laço. Pra nós soltar essa onça. Vamos tocar ela pra lá. Pode soltar ela pra nós, Enzo. O Seu Juca tá só cuidando ali, Enzo. Toma cuidado pra ela não morder teu dedo, Enzo. Será que ela vai morder o dedo do Enzo? Acho que não, né? O Enzo tá tomando cuidado, meus amigos. Muito bem, Enzo. Vamos tocar essa onça pra lá agora, Seu Juca. Era onça. Olha só, meus amigos. Ela saiu correndo. Ela tomou um susto do Seu Juca, pessoal. Eu acho que essa onça não vai aparecer tão cedo aqui na fazenda, turminha. E lá vai ela, meus amigos. Lá cê foi ela, turminha. E se você está gostando desse vídeo, só não esquece de estar deixando aquele like. Não é, Seu Juca? Muito bem, turminha. Como vocês viram, a onça apareceu aqui na fazenda. Derrubou a vaquinha. Mas o Seu Juca salvou. E a onça pegou até o curite. Mas que barbaridade. Então tá, turminha. O vídeo da tarde foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece por ter acompanhado nós até o final. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.